Música Uma ótima tarde para você que ligou agora no canal do Boi, estamos na Stoltec 2019, direto da sede da Fundação MS em Maracajú, no Mato Grosso do Sul. É a primeira feira que abre o calendário dos grandes eventos agrícolas do país. Há pouco tivemos ao vivo aqui pelo canal do Boi o evento de abertura, recebeu diversas autoridades, pesquisadores, e eu vou conversar com algum deles agora. Vou começar conversando com Sebastião Barbosa, ele que é o presidente da Embrapa, e vai falar um pouco a respeito das atividades da instituição, de pesquisa, das necessidades que a Embrapa tem de trabalho. Sebastião, por favor, vem para cá. Estou aqui com Sebastião Barbosa. Um prazer falar contigo aqui no canal do Boi, recebê-lo aqui na nossa programação, Agricultura BR no ar, e estamos transmitindo aqui todos os eventos aqui do Showtech 2019. Sebastião, Embrapa, ela tem um simbolismo muito forte para a produção rural brasileira, para a agropecuária, para o agronegócio. Como que você avalia hoje as ações da Embrapa, principalmente nessa agricultura moderna, nessa pecuária de resultado do Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Ô Fabiano, prazer estar com você aqui de novo, estar falando para as suas telespectadoras e telespectadoras de novo no canal do Boi. É uma satisfação muito grande estar aqui em Maracajú, estar participando aqui desse evento, muito importante para a agricultura do Estado, para o desenvolvimento do Estado. A Embrapa, ela está se reestruturando, para poder atender os anseios, inclusive, dos agricultores mais desenvolvidos daqui. Agora, a Embrapa não tem ideologia, não tem proselitismo político, a Embrapa não tem cores. A Embrapa, as cores da Embrapa são verde, amarelo, azul, o marrom da terra, ou então o roxo aqui da terra de Maracajú. Quer dizer, essas que são as cores da Embrapa. Se houve proselitismo, se houve ideologismo no passado, isso acabou. Sob uma liderança nova do país, a Embrapa está respondendo ao chamamento do setor agropecuário. Então, nós estamos nos reestruturando para atender as demandas de todo tipo de agricultor. Quando nós falamos de agricultor, a gente se refere a produtor de grãos, produtor de algodão, produtor de peixe, produtor de floresta, inclusive a agricultura de base extrativista. O grande agricultor, o agricultor que planta transgênico, o agricultor que prefere ficar convencional, o grande, o pequeno, o médio. Então, a Embrapa é para todos os agricultores. Como eu disse aqui hoje, o nosso negócio na Embrapa é a agricultura, na sua concepção mais ampla possível. E o nosso cliente é o produtor, é o agricultor. Então, é para isso que a Embrapa está se reestruturando, para poder atender ainda melhor aos anseios. E chegar com resultados palpáveis, com produtos, com inovação para o agricultor. Então, não é chegar com publicações, não é chegar com resultados, mas alguma coisa que tenha impacto na agricultura. É claro que para a gente chegar a uma situação de causar impacto, há muita ciência que se desenvolve nos laboratórios, nos campos experimentais da Embrapa. Mas isso tudo tem que estar diretamente ligado à solução de um problema enfrentado pelo produtor. E essa questão dos problemas enfrentados pelo produtor, a Embrapa sempre teve uma sensibilidade, um contato, esse contato com o produtor é fundamental para que se consiga ter os trabalhos, as pesquisas, as atividades para chegar às soluções. Como é que você enxerga essa comunicação, esse trabalho de Embrapa com o produtor rural brasileiro, tanto para absorver as demandas, quanto depois para conseguir mostrar isso, divulgar, fazer isso chegar de novo a quem precisa usar? A Embrapa é uma grande empresa, constituída de gente muito capaz. Mas nós somente a Embrapa não pode resolver todos os problemas, não pode chegar a todos os agricultores. Então, desde o início da Embrapa, se pressupunha a existência de uma empresa estadual de pesquisa forte, de um sistema de extensão forte, de associações de agricultores, para que, em cooperação com todos esses setores, o trabalho da Embrapa, o resultado da Embrapa pudesse chegar melhor ao agricultor. E nós passamos por um período agora, que nós temos no país, várias empresas estaduais de pesquisa sendo extintas. O Instituto Agrônico do Paraná foi extinto essa semana. A empresa de pesquisa pecuária da Paraíba foi extinta semana passada. E devido a situações de falta de recursos nos governos que estão se instalando nos estados, então, as empresas que, por uma razão ou outra, que eles decidiram, não estavam atuando, então, foram extintas. Então, precisa reestruturar esse sistema estadual de pesquisa e o sistema de extensão rural, que foi esquecido durante muito tempo. É através do sistema de extensão rural, é através das associações de produtores, que a Embrapa chega ao produtor. Então, nós podemos fazer, fazemos nosso esforço de outurno, para que as nossas pesquisas cheguem aos agricultores. Mas, isso só se pode fazer com a participação de todo o setor produtivo, de órgãos do governo, do setor privado, para que essa participação da Embrapa se faça cada dia mais importante no negócio do agricultor. E, para isso, nós contamos com os setores de comunicação, como o Canal do Boi. Todo mundo precisa trabalhar conjuntamente, arregaçar as mangas e trabalhar junto, para levar essa inovação ao meio rural. E aí, nós falamos, como já disse anteriormente, a todo tipo de agricultor. Um aspecto que, um local de agricultura tão avançado como aqui, a gente se esquece, mas que, na verdade, é muito cruel. Nós temos tanta inovação, tanta tecnologia, tanta ciência, e temos no país, no nosso país, algum agricultor, alguns agricultores, muitos agricultores, milhões de agricultores, que a única tecnologia que tem ainda é inchada. Então, essa tecnologia disponível no país precisa chegar aos pequenos agricultores, para que eles sejam competitivos. Então, eles são também importantes no processo de produção de alimentos, para consumo e para exportação. Mas eles são submissos a uma situação que, na verdade, são as imperfeições de mercado. Eles não têm acesso aos bens de produção. Eles compram mais caro que os grandes produtores. E, depois, eles não têm acesso ao mercado. Eles vendem os produtos de maneira a preço mais baixo que os grandes agricultores. Então, é somente através do associativismo que esses pequenos agricultores podem se unir para ter acesso à tecnologia e serem competitivos. Essa intensificação sustentável da agricultura pode e deve chegar também àqueles menores. E é muito importante para a sustentabilidade da agricultura, para, na verdade, a paz social. Nós precisamos de levar, através de tecnologia, a dignidade a essa camada da população pobre que vive no meio rural. O grande número de pobres brasileiros vivem no meio rural, que precisam ter acesso a essa tecnologia. Sem proselitismo político, muito menos sem ideologismo. Mas, vendo a situação desses agricultores e ver com toda a ciência, tecnologia e inovação disponível, como é que eles poderão vir a participar e fazer parte do processo produtivo. Sebastião, você falou duas coisas muito importantes. E essa última que você está citando a respeito da atividade da Embrapa, da necessidade de ter resultados. Resultados no campo, seja numa fazenda de grande tamanho ou uma pequena propriedade. No Canal do Banho, nós costumamos dizer o seguinte, não existe pequeno e grande produtor. Existem produtores com pequenas, médias ou grandes propriedades. E a agricultura familiar, ele tem como ter rentabilidade, ter resultados, atuar em nichos de mercado e, com isso, ter lucro, melhorar a vida da sua família. É esse o pensamento? É claro que é esse o pensamento. Ao contrário, nós estaremos perpetuando a miséria. Então, nós precisamos de programas em que esses agricultores se unam, que eles se instruam, que eles tenham acesso à tecnologia para fazerem parte do mercado. Então, por menor que seja o agricultor, ele pode aceder à tecnologia e ser competitivo. Isso é muito comum nos estados do sul do país. Isso é comum aqui no Mato Grosso do Sul, agricultores que produzem alguns produtos muito especializados, alimentos funcionais, por exemplo, hoje, e produtos que atendem a nichos de mercado. Mas isso é possível através de organização dos agricultores, para explorar os mercados. Essa parte, por exemplo, a parte de alimentação, hoje, nas grandes cidades, está passando por uma modificação muito grande, exigindo produtos diferentes. Então, é possível a esses agricultores, a nível de cada comunidade, se organizarem para a produção de produtos específicos para nichos de mercado. E mesmo para a produção de soja, por exemplo, mesmo pequenos produtores organizados, utilizando tecnologia gerada pela Embrapa, pelos parceiros, eles conseguem ser competitivos, desde que eles se unam em cooperativas, para poder ter acesso a máquinas, ter acesso a insumos, ter acesso a sementes melhoradas, e ter, principalmente, acesso ao mercado. Sebastião, um outro tema que você apontou há pouco, a respeito do extensionismo, da atividade que se tem, a responsabilidade que você tem de levar informação para o produtor rural brasileiro. E nós, aqui do Canal do Boi, nós temos uma atividade, estou até aqui vendo a Helena César, da Embrapa, minha colega, já há muito tempo, há muitos anos, mas tem 15 anos que o Canal do Boi tem uma parceria com a Embrapa Gado de Corte, Embrapa de Campo Grande, e, diariamente, nós estamos na Embrapa, com os pesquisadores, trabalhando, produzindo entrevistas, reportagens, de modo que o pecuarista, principalmente, no caso da Embrapa Gado de Corte, ele tem acesso a essas informações que ele veja e, a partir de então, ele procura saber mais, que ele vá atrás dessas informações na Embrapa ou com outras instituições parceiras na Embrapa que divulgam as suas parcerias. Você acredita que trabalhos como esse podem ser implementados e, principalmente, ampliados para outras unidades, em todas as unidades da Embrapa? Acho que não só podem ser ampliados, como devem ser ampliados. O trabalho que vocês, da imprensa, da mídia escrita, televisada, através de rádio, etc., todos os meios de comunicação, é muitíssimo importante para levar aos agricultores, todos eles, grandes, pequenos, médios, qualquer tipo de exploração, esse conhecimento da Embrapa, inclusive, chegar à Embrapa de volta às demandas dos diferentes setores. Isso é muitíssimo importante. A gente vê, por exemplo, a telefonia celular. Os agricultores, até os analfabetos, eles têm celular. E, às vezes, porque não sabem ler e escrever, eles somente usam a função áudio. Mas, mesmo assim, eles podem ter acesso a conhecimento. Então, a Embrapa vai fazer um esforço ainda maior para divulgar os resultados e, para isso, a gente conta com pessoas como você, como o Canal do Boi e outros meios de comunicação existentes no país. Está certo, Sebastião. Sebastião, obrigado pela participação aqui no nosso programa, no Canal do Boi. É uma honra falar com o senhor. Esperamos poder ter outras entrevistas e levar mais pesquisas, os resultados da Embrapa e ajudar o agronegócio, a agropecuária brasileira. Obrigado pela participação. Estou o primeiro da fila para voltar a falar com vocês. Prazer muito grande. Está certo. Obrigado, Sebastião. Uma honra falar contigo. Conversei com o Dr. Sebastião Barbosa, presidente da Embrapa. Ele que trouxe destaques a respeito da atuação da instituição, dos trabalhos, da pesquisa, a sua visão a respeito do que vai ser trabalhado, principalmente a partir de agora. Há um sentimento muito forte em torno de busca de resultados no país e isso está se refletindo no agronegócio de uma maneira geral. Bom, a Agricultura BR continua por aqui. Nós estamos, como você sabe, no Showtech 2019, na sede da Fundação MS e vamos continuar conversando com as pessoas que estão por aqui, com algumas autoridades que estão participando do programa conosco. Vou conversar agora com a nossa equipe em Brasília. Nossa equipe técnica que está me avisando aqui é o seguinte. Olha, aqui na abertura do Showtech iria participar a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa e ela não pôde estar presente porque ela acompanha uma reunião de ordem muito importante. O que acontece? O presidente Jair Bolsonaro recebe, está recebendo nesse momento, o presidente da Argentina, Maurício Macri. Ao mesmo passo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está em reunião com o pessoal da área de Economia e de Agricultura da Argentina. A grande fator aí é a discussão do Mercosul, como que o Mercosul está sendo pensado e como ele vai ser trabalhado a partir de agora pelo novo governo brasileiro. Mas quem está acompanhando toda essa discussão lá em Brasília é Catarina Martorelli. Catarina Martorelli que fala ao vivo conosco agora, direto de Brasília. Catarina, boa tarde. Seja bem-vinda. Oi, Fabiano. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. O presidente da Argentina, Maurício Macri, chegou hoje cedo aqui ao Brasil. Ele foi recebido aqui no Palácio do Planalto, na Rampa, pelo presidente Jair Bolsonaro, com honra de chefe de Estado. A vinda dele tem a ver com vários assuntos que ele vai tratar, está tratando neste momento com o presidente Jair Bolsonaro, entre eles a questão da energia nuclear e também combate à corrupção. Mas antes do encontro deles dois, houve vários encontros entre os ministros. É que ele veio acompanhar, o Maurício Macri, com uma comitiva de seis ministros, mais o secretário dele, especial de assuntos estratégicos. E um desses encontros, uma dessas reuniões bilaterais tem tudo a ver com o agronegócio, como você disse agora há pouco, que foi entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e os respectivos ministros da Argentina. E o assunto principal, Mercosul. A ministra, Tereza Cristina, ainda no momento de transição, já havia dito que esse seria um dos assuntos prioritários dela. Ela acredita que é preciso fazer, sim, uma reformulação no Mercosul, porque o Brasil estaria perdendo muito. Inclusive, a cadeia leiteira do Brasil tem recorrido muito ao mapa, pedindo mudanças, porque o leite uruguaio que tem entrado no Brasil tem prejudicado os nossos produtores leiteiros. Enfim, a gente vai aguardar para saber os resultados disso tudo. É importante a gente lembrar que as negociações comerciais entre Brasil e Argentina giram em torno de 26 bilhões de dólares. O Brasil importa bastante vinho e trigo da Argentina e a gente exporta carros e eletrodomésticos. O presidente Jair Bolsonaro disse também que vai oferecer um almoço especial para o presidente e a sua comitiva, o presidente da Argentina, Maurício Macri, e que depois eles vão fazer uma declaração conjunta. A gente vai aguardar, então, o que vem depois de todo esse encontro, de toda essa visita, que é a primeira visita internacional, que o presidente Jair Bolsonaro recebe aqui no Palácio do Planalto. Eu volto com você, Fabiano. Está certo, Catarina. Obrigado pela participação. A equipe de Brasília continua acompanhando esse dia de reuniões importantes com a Argentina, principalmente com o presidente Maurício Macri e toda a área de economia. A ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa da Agricultura está reunida, portanto, está em contato com os responsáveis pela economia. Lá da Argentina é um debate, uma rediscussão ou realinhamento do Mercosul com vista ao novo governo brasileiro e a nova forma de trabalhar, principalmente, do governo brasileiro. Só que agora eu vou falar de um assunto muito importante porque eu vou ter a honra de fazer uma entrevista que, para mim, pessoalmente, como jornalista, é muito importante. Ela é fundamental. Eu vou conversar agora com o Herbert Barst, ele que é pesquisador e ele é um dos grandes responsáveis pelo plantio direto. Você viu há pouco, durante a abertura do evento, uma homenagem que ele recebeu por conta desse livro aqui. Esse livro, ele conta um pouco a história de um homem que se dedicou toda a sua vida profissional à agricultura, se dedicou toda a sua vida para o desenvolvimento da área rural e os resultados da agricultura brasileira. Doutor Herbert, é uma honra falar com o senhor. Aqui, conta aqui um pouco da sua história, mas eu tenho certeza que tem muito mais para se falar. se o senhor fosse resumir a sua vida profissional com a agricultura, como que o senhor colocaria? Quem é Herbert para a agricultura brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo ao Canal do Boi. Bom, na realidade, não era a minha intenção escrever a minha biografia enquanto estava vivo, mas minha filha e meu filho escutaram muitos comentários verídicos sobre a história do plantio direto acharam um pouco bom nós fazermos um levantamento historicamente correto da minha história, da minha história do plantio direto e dessa maneira, com uma colaboração muito valiosa de um bem dotado jornalista foi escrito esse livro. Doutor Herbert, quais são os momentos marcantes? Como que o senhor conta essa história do plantio direto aqui para o William Santin, que é o jornalista que escreveu a sua biografia? Bom, na realidade, a minha história do plantio direto tem muito a ver com a minha infância no tempo da guerra na Alemanha, onde passei por muita necessidade, fome, frio e por muito pouco também morimos num ataque aéreo de bombardeamento e sem esse histórico de ter sofrido muitas faltas de comida e meu pai era prisioneiro da guerra na Rússia, sem isso aqui minha história não teria sido possível. um pouco da história do senhor com a agricultura ela é a base porque ela justifica porque eu tenho uma referência uma adoração muito grande para a capacidade para a atividade agrícola para mim produzir e gerar alimento é quase um ato sagrado. Dr. Herbert o Brasil hoje sobre o ponto de vista comercial é o maior expoente da agricultura mundial em relação aos resultados de campo o que o Brasil pode alcançar ainda nos campos nas áreas agrícolas nas áreas de produção Veja bem quando eu iniciei o plantio direto a produção 80 sacos de soja por alqueira era considerada boa hoje uma agricultura que produz o dobro 150 170 sacos é considerada boa mas tem agricultores que são muito bons que produzem o tríplico já se projeta para o futuro o tempo que com o avanço da pesquisa trabalho científico vai ser possível produzir por cima de 200 sacos de soja não estamos falando de soja no milho a história é bastante semelhante 40 50 anos atrás produzir 100 sacos de milho por alqueira era considerado bom hoje 5 vezes ou 6 vezes mais é considerado normal e ainda tem agricultores aqui no Brasil e no mundo por fora que facilmente alcançam resultados maiores então se projeta na realidade um futuro bastante promissor onde realmente baseado no sistema de plantio direto onde pela atividade de não mexer no solo o sistema sequestra o carbono do ar tira o carbono do ar e coloca em forma de matéria orgânica no solo temos como esse fato o princípio da sustentabilidade que o solo na medida que a gente cultiva ele cada vez fica mais fértil Dr. Herbert hoje qual é a sua visão de futuro da agricultura brasileira qual que é o próximo passo de técnica de tecnologia qual que é a próxima inovação para onde vamos eu acredito que nesse próximo tempo nós vamos viver um processo de sair do uso intenso de agrotóxicos a fazer um uso mais maneirado mais inteligente dos recursos naturais como manejo integrado seja de invasoras seja de pragas que vai permitir e nós temos nesse campo experiência pessoal do meu filho e eu que é possível aumentar a produtividade sem prejudicar o meio ambiente e esse é o grande passo até para a questão de mercado de resultado de campo é o grande passo ele é o grande passo porque de uma certa maneira ele tem implicações na saúde humana dos animais que vivem da agricultura e podendo reduzir a participação de agrotóxicos ou defensivos agrícolas naturalmente o processo se torna mais saudável existe uma gama de soluções que estão aí para serem usadas mas naturalmente devem ser pesquisados e trabalhados para que o agrotóxicos poder usá-los como inteligência amém tá certo doutor Herbert eu poderia ficar conversando com o senhor aqui o resto da tarde sei que tem muita coisa para contar mas eu vou fazer um convite para o telespectador do canal do boi para os agricultores do país inteiro que estão nos acompanhando olha essa biografia aqui ela vale muito a pena você conhecer um pouco do trabalho feito no país um pouco da história do Brasil passa pelas mãos desse senhor aqui que nos deu a honra de conversar rapidamente doutor Herbert obrigado por ter falado conosco aqui ao vivo no canal do boi foi muito bom falar com você e saber um pouco das suas atividades e como o senhor atua durante esses anos obrigado para mim a honra foi igualmente grande e eu falo para você sinto muito honra e muito gratidão de ter presente num evento como esse aqui e ver o quanto o sistema de plantio direto contribui tá certo doutor Herbert obrigado pela participação grande abraço para o senhor e olha é só o começo tá nós estamos aqui na fundação MS é o Showtech 2019 um grande evento tem muitos pesquisadores isso aqui é só o começo da feira você vai poder rever essas entrevistas especiais feitas aqui durante a nossa programação acessando os nossos portais portal sba1.com o canal do boi no youtube o facebook o twitter e assim por diante pode participar do programa conosco também devem ter colocado aí nos caracteres coloca aí o whatsapp mande mensagem aqui para o agricultura BR e para o canal do boi nós vamos para o intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você agricultura BR de volta nós estamos aqui na sede da fundação MS Showtech 2019 cobertura completa aqui pelo canal do boi hoje durante a nossa programação você já conferiu a abertura da feira abertura oficial da feira com programação ao vivo por aqui no canal do boi agricultura BR já trouxe entrevistas olha históricas aqui trouxemos aqui Sebastião Barbosa presidente da Embrapa você viu agora pouco nós conversávamos com Herbert Brass ele que é um dos pais para não dizer que é o grande criador do sistema de plantio direto no país então olha você pode rever essas entrevistas você chegou agora você vai poder rever essa entrevista acesse aqui os nossos links o SBA1 o canal do boi e assim por diante olha o canal do boi está presente aqui no Showtech é a emissora oficial do evento e nós estamos com um grande stand e você pode estando no Mato Grosso do Sul você pode participar também aqui conhecer um pouco do nosso sistema de trabalho vou pedir para a nossa equipe mostrar nosso stand aqui no Showtech 2019 se o Tessio tiver me ouvindo Tessio corta para lá está no ar então nós temos então o nosso stand ali nós temos os nossos parceiros presentes da Unim daqui a pouco eu vou conversar com o pessoal da Unim também da Gemi Pasto da Central Leilões isso é o canal do boi aqui você que estiver presente aqui no Showtech você pode conhecer o nosso sistema de trabalho as maneiras que o canal do boi tem para melhorar o seu negócio eu estou aqui tu pode vir para cá por favor eu vou conversar com o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul Maurício Saito Maurício prazer sempre falando para falar contigo e olha só tivemos a pouco a abertura do evento é um evento muito especial Federação da Agricultura é mantenedora aqui da fundação e quando a gente vê mais de 20 anos dessa feira acontecendo mostrando tecnologia levando para o produtor rural isso claro que mexe com os brilhos dá um certo orgulho para quem é do Mato Grosso do Sul ou é do Mato Grosso do Sul por coração mas porque os resultados vêm e o campo agradece e mostra isso também qual é a sua avaliação dessa de mais uma edição de Showtech boa tarde seja bem-vindo muito boa tarde é um prazer estar aqui com vocês no canal do boi primeiro é dizer que a Showtech são três dias de exposição de novas tecnologias de consolidação de tecnologias já utilizadas pelo produtor mas num trabalho realizado durante o ano inteiro e por isso nosso orgulho de verificar a casa cheia com a presença de todas de todos os elos envolvidos do setor produtivo não somente da agropecuária mas também dos demais segmentos da sociedade que vieram prestigiar a feira exatamente pela característica que ela tem que é levar tecnologia e conhecimento ao homem do campo Maurício o Brasil vive um novo momento há uma pode-se dizer que há uma energia essa energia não é à toa mas uma energia positiva hoje se acredita muito mais em relação a resultados de investimento de crescimento do país e isso tomou conta de todos os segmentos da sociedade no campo principalmente já vem contagiado já há mais tempo e pelo que você está vendo pelo que você tem visto de trabalho dos produtores rurais isso se justifica aqui no Mato Grosso do Sul? se justifica principalmente porque o produtor ele tem realizado muito bem o trabalho da porteira para dentro precisávamos de uma nova mudança no rumo do nosso país da porteira para fora e foi isso que aconteceu para todos nós produtores rurais e cidadãos brasileiros então a nossa expectativa é de que há um sentimento de esperança e muito pautado naquilo que nós sabemos fazer muito bem feito que é produzir com qualidade e sustentabilidade por isso nosso otimismo quanto ao ano que se inicia tivemos aqui no estado de Mato Grosso do Sul um problema pontual climático nós tivemos uma seca uma previsão segundo a ProSoja Mato Grosso do Sul de uma queda aproximada de 12% 15% da nossa produção de soja mas mesmo assim um sentimento bastante otimista enquanto ao nosso setor Maurício um outro fator aqui que destacamos aqui no estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil de uma maneira geral em torno de agricultura e pecuária é a importância dos elos das cadeias produtivas falando do sistema do agronegócio como um todo mas os elos das cadeias produtivas conseguirem ter uma orientação melhor para trabalho conjunto hoje nós tivemos aqui não sei se ele está por aqui ainda mas o Sérgio Long presidente da Federação das Indústrias também temos representantes o diretor do SEBRAE estava aqui conosco Cláudio Mendonça e outras autoridades essa visão do trabalho conjunto indústria agricultura pecuária mesmo com os conflitos que possam ter eles são contornáveis e trabalham para ter um resultado melhor conjuntamente? nós trabalhamos em conjunto pró-Mato Grosso do Sul o setor produtivo seja ele indústria comércio agropecuária ele é um setor que tem trabalhado e isso nos dá muito orgulho aqui no estado de uma maneira bastante consistente e em conjunto logicamente teremos momentos de divergências pontuais mas isso é altamente contornável quando pensamos no todo e aí a minha felicidade mais uma vez de verificar a presença desses demais setores da sociedade isso demonstra que a agropecuária além de ser reconhecida pelo poder público com a presença maciça também do governo de estado com seus secretários com a presença do representante da ministra doutor Fernando isso engrandece o nosso evento e mais do que isso a presença maciça dos produtores e também dos cidadãos aqui de Maracajú do Mato Grosso do Sul e de alguns municípios também fora aqui da nossa região tá certo Maurício para te complicar um pouco você acompanhou a montagem do Showtech junto com a equipe do Luciano do Alex me fala uma coisa no Showtech 2019 o que que te mais te agrada que você já viu o que você sabe que será mostrado aqui durante esse evento primeiramente parabenizar a organização da Showtech nós temos aí um trabalho muito bem realizado por toda a equipe técnica comandada pelo Alex aqui da Fundação MS sob a presidência do Luciano Mendes e além de toda disposição da maneira como foi desenhado o Showtech facilita o caminhar dos produtores rurais facilita o caminhar dos visitantes nós temos as entregas de novas tecnologias então isso sempre chama atenção por mais que seja o objetivo da feira o acesso às tecnologias com a possibilidade de verificarmos em campo com trabalhos muito bem pautados pela comunidade científica nos dá tranquilidade de adotar essas tecnologias dentro das nossas propriedades tá certo Maurício Maurício obrigado pela sua participação aqui no Showtech durante o evento a gente vai se falar outras vezes obrigado pela participação no canal do Boi eu que agradeço Fabiano muito obrigado Obrigado conversei com o Maurício Saito presidente da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul comentou a respeito da organização de feiras e um dos assuntos que o Maurício acabou trazendo pra mim aqui quando ele fala sobre agricultura e pecuária no Estado foram os últimos números apresentados no Mato Grosso do Sul que representam o resultado daquele veranico teve um veranico que atingiu principalmente os estados no Mato Grosso do Sul e Paraná mas também parte do Mato Grosso Goiás também as estimativas pra produção de soja no país foram reduzidas agora estão estimadas entre 115 milhões e 117 milhões de toneladas pelas instituições privadas enquanto que Comab no seu último levantamento aponta pra pouco mais de 118 milhões de toneladas é por isso que eu vou conversar agora com Juliano Chimaidec meu amigo Juliano Juliano obrigado pela participação aqui mais uma vez presidente da presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul Juliano eu tava conversando agora com o Maurício Saito e ele falava a respeito dos últimos números apresentados para a agricultura e pecuária do país em relação a agricultura não podia deixar de ser citado esse veranico que atingiu o Paraná e Mato Grosso do Sul principalmente e que aqui no Mato Grosso do Sul fez estragos reduziu a produtividade de algumas áreas de uma maneira que não tem retorno inclusive as previsões de produção a ProSoja acabou reduzindo como é que você avalia neste momento a safra sul-mato-grossense de soja boa tarde seja bem vindo obrigado por estarem aqui conosco no Showtech esse ano é um ano complicado o dezembro teve um veranico muito forte onde o sul e o centro do estado pegou na veia vamos dizer assim pegou em cheio a região norte não foi tão prejudicada a parte que mais foi prejudicada é os plantios de setembro onde foi feito na segunda quinzena de setembro até comecinho de outubro o que a gente vê a campo o equipe do SIGA vem trazendo pra nós é o soja mais do tarde vamos dizer o soja de outubro nos ciclos médios plantados e são numa boa posição comparado ao ano passado vai haver uma quebra de 11% aproximadamente a gente tinha um número de 10 milhões e 50 mil toneladas e viemos pra 8 milhões e 900 só que o ano passado foi a melhor safra histórica do Mato Grosso do Sul então a gente vem numa quebra média os primeiros sojas a serem colhidos agora nós estamos em 15 de janeiro na história é difícil a gente colher nessa época eles estão tem uma quebra muito grande nesses primeiros mas acreditamos que ao longo da safra vai se amenizar um pouco esse prejuízo Juliano independente de 8 milhões e 900 mil 9 milhões de toneladas é uma boa safra ainda no Mato Grosso do Sul poderia ser melhor a questão hoje que tem trazido alguma preocupação para o sojicultor telespectador do canal do Boi de uma maneira geral é em relação primeiro esse entorno de novo China e Estados Unidos vão se encaminhando para algum tipo de entendimento isso já fez com que soja em Chicago alterasse as negociações subia um pouco e o dólar até porque o governo novo no Brasil ele atende uma série de expectativas da sociedade e não só da sociedade mas do mercado também faz com que o dólar recue porque está entrando capital estrangeiro no país isso é uma questão evidente então hoje nós temos uma realidade com o dólar mais baixo soja em Chicago com valores mais equilibrados mas o prêmio pago no porto no Brasil porque a China começa a negociar com os Estados Unidos de novo prêmio mais baixo também neste momento como é que está a situação desse produtor é de espera como é que você está vendo esse momento o produtor sumatogrossense ele traz fechado o seu soja antecipadamente 35% a soja balcão hoje é disponível ela já caiu bastante ela rodava uma semana atrás em 67 66 reais hoje já estão ofertando 62 63 ela despencou o dólar com a estabilidade do governo como você falou vem caindo muito o prêmio foi tirado o que traz uma dificuldade muito grande ao produtor rural você com uma safra difícil tem produtores em locais pontuais que a seca pegou mais forte e sem precificação de soja fica difícil o produtor dar a volta traz um cenário de complicações para o ano falando agora Juliana a respeito do que vem na sequência milho há uma expectativa muito boa em relação ao mercado de milho internacional nesse ano há uma situação já na Argentina que vai se configurando quebra de novo ano passado teve seca lá esse ano é chuva demais está alagado mas tem uma situação também internamente no Brasil de recuperação de algumas cadeias produtivas carne de frango carne suína isso pode trazer uma situação muito favorável pelo menos mediamente favorável para as negociações com milho no Brasil durante o ano de 2019 nós temos que estar atentos no milho às boas oportunidades no mercado porque se a gente não tem uma exportação forte nós temos uma grande produtividade de milho produção e produtividade de milho vai ser plantado em muitas áreas com essa antecipação de safra vai sobrar material se nós não tivermos a exportação andando o mercado represado vai precificar nós temos já tivemos e ainda temos algumas fixações medianas de preço nós temos que lembrar o que aconteceu na safra passada na retrasada onde vendemos milho a 18 reais 17 reais então quando você vem no mercado de 22, 23 reais não é um preço muito ruim não é o melhor não é o 30 não é o 28 que ocorreu o ano passado mas nós temos que buscar uma média e uma segurança para o produtor rural Juliano vindo para cá para Maracajú nós passamos por algumas áreas de produção de soja e chegamos até próximo a Ponta Porã também demos uma olhada em como é que está a situação de produção hoje que você está vendo aqui na região de Maracajú principalmente o pessoal plantou um pouco mais tarde aparentemente tem muitas áreas um pouco mais tardia como é que você avalia essas lavouras deste momento e o que você está vendo aqui no Showtech dessa edição com as chuvas que aconteceram no começo de janeiro essas lavouras se recuperaram bem elas vão ter uma quebra em relação ao ano passado elas não conseguem refazer as floradas repor canivete mas você nota um enchimento de grão muito bom nas varges um peso um engalhamento a planta está bonita ela se recuperou agora a incerteza nossa é se esse veranico volta em janeiro e parte de fevereiro ou não as chuvas acontecendo normalmente nós vamos ter uma produtividade boa nessas sojas mais sardias está certo Juliano Juliano obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi na Agricultura BR e a gente vai falando aqui durante essa edição da feira é um prazer estar aqui com vocês estaremos aqui nos três dias é muito importante o produtor rural captar a tecnologia que tem para fazer uma boa estratégia do seu negócio é com isso que ele consegue se defender com gestão e boas estratégias se defender dos intempérios que nós não conseguimos prever está certo Juliano obrigado pela participação Juliano Chimaydeck presidente da ProSoja do estado de Mato Grosso do Sul falou um pouco a respeito dessa quebra de produtividade teve esse veranico atingindo parte do estado de Mato Grosso do Sul é aquele que nós temos citados nas nossas previsões do tempo atingiu Paraná Mato Grosso do Sul parte do estado de Goiás também algumas áreas isoladas no estado do Mato Grosso mas isso já foi o suficiente para que as previsões das consultorias privadas durante esse mês de janeiro reduzissem pelo menos 4 milhões de toneladas a previsão geral do Brasil hoje elas estão variando como eu disse anteriormente entre 115 milhões e 117 milhões de toneladas apenas a Conab no seu levantamento de safra que colocou ali uma expectativa de pouco mais de 118 milhões de toneladas de soja para a campanha 2018-2019 olha o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial você sabe que estamos aqui no Showtech 2019 então entre em contato conosco vai aparecer na tela aí você coloca aproveita e manda mensagem foto, vídeo da sua produção no 679-9656-2266 quer saber de algo específico de algum lançamento de alguma estratégia de algum trabalho técnico manda mensagem aqui também na Agricultura BR nós vamos para o intervalo e voltamos já vai para o ar Agricultura BR no ar estamos de volta estamos no Showtech 2019 pedi para minha equipe mostrar um pouco está um calor danado Mato Grosso do Sul é muito quente já mês de janeiro temperaturas são muito altas bastante elevadas chove bastante e nós estamos aqui no Showtech os visitantes vão conhecer nos estandes que estão esparramados aqui pela fazenda da Fundação MS e aqui na Fundação MS aqui no Showtech você tem além das tecnologias técnicas novas culturas também sendo apresentadas variedades sendo apresentadas você também tem o trabalho de fomento ao agronegócio que é muito importante é por isso que eu vou conversar agora com o Celso Figueira ele que é do Sicred Brasil Central e vai falar um pouco a respeito das ações das atividades voltadas para o setor do agronegócio o Sicred já tem uma tradição muito grande o Sicred é uma empresa é um banco cooperativo se é que se pode dizer que é um banco que todo fundamento é diferenciado de um banco tradicional Celso mas que tem essa tradição já de trabalhar com o agronegócio até porque as grandes cooperativas do Brasil são cooperativas aliás são agrícolas são do agronegócio como é que esse trabalho como é que essa atividade do Sicred junto ao produtor rural boa tarde seja bem vindo boa tarde satisfação enorme poder falar aqui para o canal do Boi por força de lei por força de lei nós não podemos usar a expressão banco para as cooperativas de crédito e sim nós temos somos proprietários as cooperativas de crédito são proprietárias de um banco o banco Sicred tem sede lá em Porto Alegre isso que a gente vê pelo Brasil afora mais de 1300 agências que nós temos hoje em 22 estados brasileiros essas aí são as cooperativas de crédito com a gestão própria com a gestão local com conselhos com diretores da localidade e é isso que nós estamos fazendo aqui no Centro-Oeste a nossa central que atua hoje no Mato Grosso do Sul Goiás Tocantins e Distrito Federal nós já somamos aí mais de 300 agências para o ano que vem vamos estar programado para nós abrirmos mais 26 agências nossas do Sicred sendo 16 aqui no Mato Grosso do Sul e junto à fundação nós desenvolvemos um trabalho que leva em consideração o sexto princípio do cooperativismo que é o interesse pela comunidade e o que é esse projeto que a gente desenvolve aqui nós acabamos de ver ali uma demonstração da soltura de um parasita da soja um parasita natural que parasita os ovos do percevejo marrom percevejo marrom a gente sabe a grande praga que tem hoje da soja do milho também e que tem grandes problemas hoje para a agricultura brasileira e nós estamos desenvolvendo aqui criando em laboratório massificando a criação dessa vespa que é um inseto natural não agride o meio ambiente e fizemos agora há pouco aqui a demonstração através da soltura deles um droner e os campos experimental que a gente já tem aqui na região então nós estamos apoiando financeiramente esse projeto mas o mais importante disso é o resultado não é o investimento financeiro mas sim o resultado que isso vai trazer para a agricultura brasileira salientar e reforçar o trabalho que faz hoje a fundação deixando o produtor muito tranquilo com relação as tecnologias que são testadas experimentadas aqui no campo e que ele poderá sem dúvida nenhuma levar para a sua propriedade fazer as aplicações e mais do que isso está sempre muito atento às novas tecnologias que surgem a cada ano seja na variedade de grãos seja na variedade de gramíneas que estão sendo instaladas aqui seja na tecnologia das máquinas que estão apresentadas aqui enfim o produtor tem a possibilidade através da fundação de fazer as suas escolhas técnicas para aumentar a sua produtividade está certo Celso obrigado pela participação aqui no canal do Boi obrigado obrigado pela participação nós vamos para mais um rápido intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com mais informação para você nós vamos para o intervalo daqui a pouco eu vou conversar com o superintendente do SEBRAE de Mato Grosso do Sul Cláudio Mendonça que vai falar conosco aqui a respeito das ações da instituição voltamos já Agricultura BR de volta estamos no Showtech 2019 você já sabe foi um showtech que abriu agora há pouco pela manhã desta quarta-feira e você tem cobertura ao vivo aqui pelo canal do Boi é a emissora oficial dessa edição do Showtech 2019 se você estiver no Mato Grosso do Sul ou for visitar o Mato Grosso do Sul não deixe de conhecer nosso estande estande do Sistema Brasileiro do Agronegócio o canal do Boi você vai poder conhecer o nosso sistema de trabalho também nossos parceiros e como que nós atuamos para trazer ao produtor rural ou ofertar ao produtor rural ou as situações que terá melhor rentabilidade eu vou conversar agora com o Cláudio Mendonça ele que é diretor-superintendente do SEBRAE de Mato Grosso do Sul Cláudio um prazer conversar contigo mais uma vez Cláudio aqui nós temos da Fundação MS realizando mais um showtech mais uma edição o SEBRAE é parceiro na realização desse evento como é que você avalia você que tem origem no agronegócio como é que você avalia essa iniciativa do showtech já são 23 edições como é que você avalia esse trabalho que é feito aqui pela Fundação boa tarde seja bem vindo boa tarde boa tarde aí Fabiano todo mundo bom o SEBRAE é sempre uma satisfação participar de um evento que já é sucesso a gente já trabalha com esse evento aqui há mais de 10 anos o SEBRAE sempre trabalhando e apoiando patrocinando porque é uma forma de levar para o pequeno produtor o conhecimento aqui nós temos uma difusão de conhecimento maravilhosa a Fundação hoje está na ponta realmente do que é inovação do que é conhecimento no campo e a gente tem que usar isso esse conhecimento Fabiano para levar para o pequeno produtor para todas as áreas para que esse pequeno produtor possa no seu negócio produzir e ter renda é isso que nós estamos aqui para ajudar Cláudio o produtor rural ele é um empreendedor é um empreendedor inclusive que tem ali a sua quase colocada a sua indústria a selo aberto então ele está sujeito a diversos riscos que às vezes que é diferente dos outros empreendedores os demais empreendedores e é nesse aspecto que atua o Sebrae como que o Sebrae atua junto com esses empreendedores rurais essa visão até para o produtor rural se enxergar como empreendedor como é que é a atuação do Sebrae nós estamos hoje trabalhando lá dentro de mais de 5 mil propriedades o Sebrae aqui no Matroso do Sul já trabalhou lá dentro com produção ajudando o produtor de leite ajudando a pequena agricultura está na agricultura familiar vamos colocar white fruit todos os produtores na linha do orgânico também então nós levamos pegamos o conhecimento de instituições como vocês como a fundação MS e Embrapa principalmente essas instituições todas e levamos essa tecnologia esse conhecimento para dentro da propriedade fazendo consultoria direto com o produtor uma assessoria quase para ele durante um período para que ele possa aplicar no seu negócio esse conhecimento e aí ter renda ter um ganho melhor e poder se inserir nessa cadeia de produção que é o que nós mais precisamos hoje e a agricultura familiar e esse conhecimento e o rural tem uma outra coisa que você colocou aqui muito importante ele fixa as pessoas nos lugares mais longínquos porque é uma indústria a empresa cair para os grandes centros para as cidades e na verdade o cara quer a gente precisa ter população no Brasil inteiro lá no meio rural aqui em Maracajú nos municípios menores onde essa agricultura chega e aí o SEBRAE no Brasil todo aqui mas no Brasil todo levando esse trabalho com todos os setores do agronegócio e da indústria e comércio mas no agronegócio muito forte também Cláudio vou usar aqui a sua experiência que eu conheço você há diversos anos não sei nem quanto tempo mas Cláudio seguinte você que já tem experiência de federação de agricultura já foi diretor técnico do SEBRAE é superintendente do SEBRAE já há alguns anos qual que é o desafio de crescimento hoje para o Mato Grosso do Sul na abertura antes da abertura do evento eu entrevistei o governador Reinaldo Zambuja e ele falava a respeito das expectativas do porquê que ele está animado desse clima nessa energia hoje que existe no país e uma crença maior principalmente do produtor rural em relação a resultados o que o Mato Grosso do Sul precisa hoje para que os empreendimentos dêem certo funcione melhor para que os empreendedores tenham melhor rentabilidade é, nós temos que aplicar a tecnologia não tem como você melhorar a produção a gente viu aqui o presidente Luciano falando o quanto nós tivemos de crescimento de incremento na produtividade e nesse processo todo a gente tem que levar para o pequeno produtor mas a propriedade tanto rural quanto empresarial tem que cumprir aí o seu papel de gerar emprego de gerar renda mas o empresário tem que ganhar dinheiro nós temos que ter uma rentabilidade nos negócios nós estamos trabalhando aqui nesse Showtech por exemplo em 2019 com startups mostrando aqui o que nós temos de startup no setor do agronegócio hoje dentro do Sebrae desenvolvendo produtos maravilhosos aqui de Maracajú mesmo tem uma startup muito legal na área de pecuária então assim temos aí levar eu acredito que primeiro é isso que você acabou de falar a gente tem que acreditar o setor empresarial o empresário tem que acreditar isso já começou as pessoas estão acreditando e nós empreendedores temos que fazer a nossa parte trabalhar acreditar pagar os nossos impostos com certeza mas a sociedade também tem que reconhecer o meio rural como um grande alavancador da economia nós estamos aqui para ajudar todo mundo quer viver do seu negócio eu sempre coloco isso o artista quer viver da arte o produtor rural quer viver da produção de alimentos a indústria quer viver do beneficiamento do seu produto cada um quer viver do seu negócio e acho que isso é importante o governo do estado tem dado um caminho buscando o incentivo fiscal buscando a questão de trazer novos negócios trazer novas empresas e esse é o nosso papel de ajudar no apoiar esse empresário a fazer o desenvolvimento do nosso país tá certo Cláudio agradeço a sua participação aqui no canal do Boi aqui no Agricultura BR obrigado de vocês obrigado aí aos nossos telespectadores todos e falar acreditem quem tiver o Fabiano falou uma coisa importante quem tiver oportunidade não é perder tempo é investir no seu conhecimento para que você possa melhorar a sua produção venha a Maracajú aí nesses 16, 17 e 18 agora aí para conhecer novas tecnologias tá certo Cláudio obrigado pela participação obrigado por estar aqui conosco grande abraço Cláudio Mendonça diretor superintendente do SEBRAE de Mato Grosso do Sul falando um pouco sobre a atuação da instituição e também como que essa experiência do produtor rural do empreendedor rural bem dizer né o empresário rural é importante para o desenvolvimento dos estados e claro do país inteiro e olha estamos aqui no Showtech 2019 esse é um trabalho de muita gente o resultado de muita gente mas principalmente da Fundação MS que é a realizadora desse grande evento então imagino que nesses meses que antecedem dá muito trabalho é por isso que eu vou conversar agora com o André Dobasti André prazer em revê-lo como está como está André o André Dobasti é aqui da Fundação MS diretor financeiro André nós estamos vendo uma feira eu já pude andar as câmeras estão mostrando aí um pouco do arruamento dos estandes prontos eu vejo muita gente animada né uma organização muito interessante a gente sabe que o período que antecede a feira começar é de muita chuva mesmo assim fica tudo pronto isso é muito especial em relação a realização da feira do Showtech 2019 como que a Fundação MS avalia esse começo de feira essa organização e principalmente todas essas empresas que estão presentes aqui para mostrar ao produtor rural as tecnologias e novidades boa tarde seja bem-vindo boa tarde obrigado realmente pra gente é uma satisfação muito grande o Showtech aí ele vem pra coroar o trabalho que a gente desenvolve ao longo de todo o ano então a gente passa o ano inteiro colocando tecnologia ao alcance do produtor e aí a gente tem a oportunidade única de mostrar pra todo mundo o que a gente desenvolve na fundação todas as nossas linhas de pesquisa e esse ano ainda tentando gerar mais conhecimento agregar mais valor aí pro produtor e assim a expectativa era muito grande acredito que tem atendido porque é muito satisfatório a gente vir aqui e ver todos os parceiros ver um público muito grande não tinha nem lugar pra sentar a gente até fica constrangido de não conseguir acolher todo mundo sentado mas realmente foi muito acima do que a gente tava esperando e eu acho que isso é só um começo é só um sinal de que a feira tem tudo de melhor pra oferecer pro produtor pro parceiro pro estudante pra aquele que vai vir contemplar o agronegócio sumatogrossense André você é produtor rural também pelo que você viu da organização da feira o que tá presente em termos de lançamento de tecnologias de técnicas o que você destaca do que você viu já até o momento nesse início de Showtech olha é bem importante a gente comentar isso porque esse ano a gente tentou aglomerar as tecnologias de modo que elas façam sentido lógico ao longo do ciclo produtivo então dentro dos plots da fundação MS a gente vai ver ali tecnologias de extrema importância pro produtor já que podem já ser aplicados na prática sair daqui e aplicar a campo então a gente tem plantabilidade a respeito vamos falar a respeito de velocidade de semeadura como a velocidade da semeadura influencia diretamente na qualidade desse plantio a gente tá com um laboratório em parceria com o cicrede ali onde você vai poder ver o percevejo sendo parasitado pelo seu inimigo e o inimigo aquele que a gente cria aqui no laboratório a vespinha então você vai ver a diferença de um lugar onde não tem a ação do parasita e um outro aquário onde você vê a ação dele em loco mesmo e olhando todo o controle como ele controla ovos ovos parasitados eles ficam preto isso é uma coisa muito legal pra quem nunca viu ou mesmo pra quem viu você vai lá ver aquilo dentro de um aquário não precisa ser na lavoura aquilo fica muito muito nítido como é importante esse trabalho além disso nós temos uma trincheira onde o produtor vai poder entrar dentro da trincheira e ter aulas com os palestrantes sobre matéria orgânica sobre compactação sobre velocidade de plantio sobre dinâmica de perfil de solo e isso daí vai de encontro com tudo que o produtor precisa por exemplo num ano como esse de 35 dias de veranico de seca conseguir ainda minimizar suas perdas através de incremento de palhada no solo plantio direto então a Embrapa está trazendo um ensaio com chuva simulada pra falar o tanto que carreia nutriente num ambiente desprovido de palha quanto aumenta a temperatura isso tudo é muito interessante e super aplicado diretamente ao produtor rural André você falou aqui dessa experiência nessa atividade que tem a Fundação MS junto com o Cicred tive que ter essa demonstração você mostra a Vespinha ali ela parasitando o percevejo que ela ataca a soja ataca a milha ataca outras culturas também eu tive o prazer há pouco na abertura do programa hoje agora aqui no Showtech de conversar com o Dr. Herbert e entre uma entrevista aliás que me honrou bastante é um grande da agricultura do desenvolvimento da tecnologia para a agricultura eu perguntei para ele qual que era a visão de futuro que ele tem para a agricultura brasileira e ele disse o seguinte um grande destaque em combate a pragas as questões que acontecem no campo e fazer isso de maneira o mais natural possível e controlada ele disse que esse é o futuro da agricultura a experiência que vocês mostram aqui vem exatamente de encontro a esse fator exatamente eu acredito que vem exatamente de encontro com esse fator o controle biológico é uma realidade a gente precisa realmente aumentar intensificar a pesquisa no controle biológico para não só para transformar isso como uma realidade para todos os produtores mas para a gente entender o que é o manejo integrado de pragas que faz uso de defensivo que faz uso de controle biológico que faz uso de rotação de cultura de manejo varietal tudo isso integrado dentro de um ambiente com fertilidade com profundidade para as raízes explorarem isso daí vai com certeza incrementar a produção de alimento e dentro de um conceito que está muito na moda agora e que é super importante de sustentabilidade ambientalmente correto porque um negócio para ser bom ele tem que ser rentável e tem que ser ambientalmente correto e dentro desse aspecto eu acredito que o controle biológico nessa pegada de minimizar o uso de defensivo ou de rotacionar o uso desses defensivos eles completam o ciclo de produção do produtor rural André vou usar aqui também a sua experiência fiz o mesmo com o Cláudio Mendonça há pouco do Sebrae você é produtor rural tem experiência da ProSoja é aqui da Fundação MS me fala uma coisa em relação o que você tem visto aí em relação as lavouras de soja do Mato Grosso do Sul o Mato Grosso do Sul passou ali por um período um pouco mais complicado faltou chuva atingiu áreas importantes de produção isso reflete na redução de produtividade como é que você está avaliando essa campanha 2018-2019 aqui no seu estado boa pergunta então eu no começo de janeiro eu fiz questão de além de sentar com a minha equipe trocar uma ideia sobre o que estava acontecendo em relação a restrição de chuva eu dei uma rodada aí no Cone Sul que é onde eu planto ali em Antônio João e rodei Campo Grande Maracajú Cidrolândia Rio Brilhante São Gabriel do Oeste Rio Verde a gente percebe o seguinte os produtores estão vindo de grandes safras a safra retrasada foi muito boa a safra passada acredito foi uma das melhores que a gente já experimentou e aí esse ano como a gente estava fazendo nos outros anos a gente conseguiu antecipar o plantio então muitos produtores principalmente aqui do Cone Sul a gente conseguiu fazer o plantio no dia 20 de setembro 22, 24 de setembro isso fez com que a gente colocasse entre 20 e 30% da nossa área semeada do dia 20 de setembro ao dia 5 de outubro essas lavouras elas sofreram uma restrição hídrica bem no ponto de enchimento de grãos e essa infelizmente foi uma grande perda pra gente porque imagina você que nessa época a soja em R5 ela precisa de 7 milímetros de água por dia se o solo tiver uma capacidade de armazenamento de água ele ainda consegue segurar um pouco mas em 30 dias de restrição é muito difícil mesmo com perfil mesmo com palhada você não ter perdas então esse ano foi um ano de lição pra aqueles que não acreditavam em plantio direto que não acreditavam que compactação prejudica o solo que não acreditavam na força da palhada enxergarem a campo o quanto essas tecnologias juntas minimizam ou mitigam os riscos então assim a gente tem já uma perda sacramentada da ordem de 11% se você for pensar em relação a safra passada essa perda pode ser ainda maior mais importante do que a gente falar dos 11% de perda que já está sacramentado é importante a gente falar que nós estamos agora entrando numa fase de enchimento de grãos dessas safras dessas lavouras que foram plantadas no mês de outubro cheio então de agora até o dia 15 de fevereiro é extremamente importante que chova o suficiente para encher esses grãos e que a gente consiga deixar essa quebra de safra na casa dos 11% porque a gente ainda tem possibilidade de incrementar essa quebra se não houverem chuvas regulares com essa temperatura que a gente está vendo hoje por exemplo aqui no Showtech temperaturas elevadas faltando chuva nós temos alguns pontos de desenvolvimento que precisam ser observados para a soja André quero agradecer sua participação aqui no Agricultura BR no canal do Boi mais uma vez a gente vai se falando aqui durante todo o Showtech estamos às ordens o que precisar contem com a gente aproveitem a feira e visitem os estandes da fundação da Embrapa e de todos os parceiros nossos que estão aqui muito obrigado tá certo André obrigado pela participação aqui obrigado André Dobashi ele que é da Fundação MS diretor financeiro falando um pouco a respeito da safra um pouco daquilo que ele está vendo aqui da soja mas principalmente aqui da organização do Showtech 2019 vou pedir para a minha equipe mostrar um pouco do que está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul já passa do meio dia né está um pouco mais de uma hora no horário de Brasília e você vê aqui o sol é intenso as pessoas vão caminhando agora vão se caminhando para os restaurantes aqui da Fundação MS e fica sempre o convite para você que está presente ou pode estar no Mato Grosso do Sul que venha visitar o Showtech 2019 em Maracajú aqui no interior do estado tem grandes novidades e não deixe de conhecer o sistema de trabalho do SBA isso mesmo nós somos emissora oficial nós temos aqui um grande estande com alguns de nossos parceiros a Daunin a Germi Pasto a Central Leilões um grande abraço para o pessoal da Daunin estou sabendo que estão dentro do nosso estão no estande agora no momento um grande abraço a todos o pessoal da Germi Pasto também e olha você pode visitar conheça um pouco dessas ações o canal do Boi o SBA e os seus parceiros eles agem de maneira que você consiga ter melhor rentabilidade melhores resultados naquilo que você faz nós vamos para um rápido intervalo comercial daqui a pouco nós voltamos com muito mais informações aqui do Showtech 2019 Agricultura BR de volta estamos no Showtech 2019 e olha você está acompanhando aqui todos os destaques da feira daqui a pouco durante a nossa programação toda nós vamos trazer para você que a gente está aqui no ambiente onde aconteceu a abertura oficial atrasou um pouco por isso nós vamos fazer um programa aqui de cima mas nas próximas edições vamos fazer lá do nosso estande e você vai poder conhecer também os lançamentos o que está acontecendo aqui em torno das tecnologias então nossas equipes de reportagem estão distribuídas estão visitando os estandes estão fazendo as captações para mostrar um pouco dessas tecnologias que estão sendo apresentadas aqui no Showtech Showtech que acontece em Maracajú a gente já trouxe essa informação para você se você estiver no Mato Grosso do Sul não deixe de visitar olha está muito calor aqui e nós queremos saber da Juliana Rezende como é que está a previsão do tempo para todo o Brasil principalmente aqui na região centro centro-oeste também no centro-sul do país olá Juliana boa tarde olá boa tarde previsão de chuva em grande parte do país por conta de áreas de instabilidades que ainda atuam principalmente na região central brasileira onde a chuva deve vir de forma menos volumosa mas ainda assim com riscos para temporais especialmente entre a tarde e a noite agora em áreas da região sul Paraná São Paulo até o sul mineiro o avanço de uma nova frente fria nesses próximos dias trazem pancadas de chuva de forte intensidade o risco é para temporais em grande parte das áreas mais escuras do mapa com acumulados de até 50 milímetros chuva forte volumosa com muitas trovoadas e até queda de granizo nas áreas mais ao norte do país a combinação de calor e umidade ainda garante temporais especialmente na região norte e na faixa norte nordestina no interior da Bahia norte mineiro e até o Espírito Santo uma massa de ar mais seco inibe a formação de nuvens de chuva e por isso é o sol que vai predominar nessas regiões para a próxima semana a chuva dá uma trégua do centro sul brasileiro a expectativa já é de instabilidades enfraquecendo na maior parte da região sul então a chuva finalmente dá uma trégua para os produtores do sul do país e a expectativa é de instabilidade se espalhando pelo Brasil só que dessa vez entre os dias 22 e 26 de janeiro as pancadas já são mais fracas e também sem grandes volumes de água então a expectativa é de chuva forte nesses próximos dias entre Rio Grande do Sul Paraná faixa leste do estado de São Paulo por conta do avanço da frente fria na próxima semana as instabilidades diminuem bastante e aí as pancadas que acontecer seguem dependentes da combinação de calor e umidade e aí a expectativa então é de menor volume de água na maior parte das áreas produtoras do centro-sul do país do centro-sul do país E você está acompanhando aqui na programação a cobertura do Showtech 2019, direto de Maracajú, interior do estado de Mato Grosso do Sul. Meu colega Fabiano Reis está lá ao vivo fazendo entrevistas com todos os expositores que estão participando, organizadores. O evento acontece direto da Fundação MS, a sede da Fundação MS lá em Maracajú. E você está acompanhando aqui tudo o que está sendo realizado por lá porque a feira abre o calendário de feiras do ano de 2019. Eu estou aqui nos estúdios, não pude estar lá, mas estou aqui nos estúdios e o nosso assunto agora nós falamos um pouco sobre o mercado do café. O Eduardo Cavalhais que esteve aqui no nosso programa Agricultura BR deu um balanço sobre o mercado do café no ano de 2018 e você confere a partir de agora. Boa tarde. Olha, isso é um problema sério num país continental como o Brasil. Nós temos produtores que estão altamente tecnificados, com colheitas mecânicas e tem um custo. Outros que estão no morro, em região que a colheita tem que ser manual e o custo é outro. Então, existe muita divergência sobre o custo de produção de café no Brasil. Mas, no geral, o que se ouve desde São Paulo até Minas, até a Bahia, é muita reclamação quanto ao aumento de custos de produção e a queda do preço do café. O café caiu bastante de preço. No entendimento do cafeicultor do modo injustificável, a safra foi recorde, mas nós não temos mais estoques. Mas os fundos de investimentos que comandam as bolsas de futuro derrubam olhando sempre o curto prazo e não como o cafeicultor que tem que olhar dois, três, quatro anos à frente. Os preços, no momento, estão aí perto dos R$ 400,00. Os melhores cafés vão a R$ 420,00, R$ 430,00. E os mais fracos, quando tem xícara, riada e rio, fazem oferta em café arábico até abaixo de R$ 400,00. Quando o cafeicultor faz a média do custo de produção, ele vê que não dá. Existe, sim, muita insatisfação que os preços não são remuneradores. A safra foi maior. O cafeicultor esperava que nessa safra recorde ele fosse recuperar o prejuízo dos últimos anos, onde houve muita quebra na produção e isso não está acontecendo. Em todo caso, existe um novo governo. Há muita esperança de que se faça uma nova política para café e que os preços venham a melhorar. O Brasil vem exportando bem. O negócio do café no mundo vai bem, só não vai bem para o cafeicultor, para quem vende o café verde. O consumo só cresce no mundo. Os preços de venda no consumo final continuam bons. A China começa a tomar café, a Ásia toda. Então, o negócio do café vai bem. O que não vai bem é o preço pago ao produtor do grão, ou quem vende o café verde. O começo de ano sempre é mais calmo no mercado físico. Isso é tradicional, as duas primeiras semanas. Mas os negócios sempre saem. Um país que exporta, com o maior exportador do mundo, pelo menos 3 milhões de sacas, e consome aí 1 milhão e 700, 1 milhão e 800 de mil sacas por mês, mudam de mão quase 5 milhões de sacas todos os meses. Se você divide isso por 20 dias úteis, você vê que é impossível que não haja negócio em algum dia. Os negócios estão mais calmos, há muita insatisfação com o preço, e a partir da semana que vem o volume de negócios deve crescer. Os produtores têm as despesas a cumprir pela frente, estão chateados, revoltados com o preço, mas acabam vendendo porque têm compromissos a cumprir. Há muita esperança que com o novo governo haja alguma coisa em termos de política de café e os preços melhorem. A partir do mês que vem, o café que sobrou no mercado de produção está em mão de produtores mais capitalizados, que vão ser mais resistentes a vender. Nós vamos ter que continuar exportando. A expectativa que a gente exporte nesse ano safra, ou seja, de julho do ano passado até junho desse ano, por ao menos 36 milhões de sacas, o total certo só com terminar os embarques no final de junho, que nós vamos ter certeza. E depois vem uma outra safra de ciclo baixo, a de 2019. Portanto, o que existe aí é um equilíbrio entre o que o cafeicultor brasileiro produz e o que nós precisamos de café para exportar e para o consumo interno. E voltamos aqui para o Showtech 2019. Estamos aqui encerrando essa edição da Agricultura BR. Nós vamos voltar durante a nossa programação e trazendo para você um pouco das tecnologias que estão sendo lançadas aqui durante essa edição 2019. Hoje tivemos mais cedo a abertura. Você acompanhou ao vivo aqui pelo canal do Boi e também entrevistas muito especiais que aconteceram durante essa edição da Agricultura BR que você pode rever acessando o nosso portal sba1.com e também as nossas mídias sociais no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Essa edição vai ficando por aqui. Voltamos durante a nossa programação. O Agricultura BR volta às 17h20 na terceira edição. E você já sabe, este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma ótima tarde e até mais.